Música Hoje eu acordei pensando na mina Um lado a minha escola e estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta que os seres Está preso, dominado pelo coração É o amor que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te deixar É o amor que aumenta seu prazer Dá vontade de morrer Se a pessoa te deixar Uou, uou Hoje eu acordei pensando na mina Um lado a minha escola E eu sou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta que os seres Está preso, dominado pelo coração Uou, uou, uou Eu sou uma suja de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim Que me machuque todinho Que namoro do ladinho O lume é bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinhoso Safada e bem sensual E na arte do amor Totalmente liberal Sussurrando no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Gemidinho, gemidinho Vai, vem, vem Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Gemidinho, gemidinho Chora, sapone Eu sou uma suja de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim Que me machuque todinho Que namoro do ladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Tem que ser bem carinhoso Safada e bem sensual Que na arte do amor Totalmente liberal Sussurrando no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca no mantinho Ele dá um gemidinho Ai, um gemidinho Um gemidinho Ai, um gemidinho Gemidinho, gemidinho Ai, um gemidinho Um gemidinho Um gemidinho Gemidinho, gemidinho Um gemidinho Uh! Mete o dedo nesse foro, senhoria Ai, um gemidinho Ó, um gemidinho Um gemidinho Gemidinho, gemidinho Baixa forma Seguente Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Dinheiro bom, tanta coisa pra pagar Desempregado, doidinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mijar Isso aqui é um absurdo, desse jeito Se não dá, tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, bota a carne na panela Se tá voltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, saco vazio Saco vazio, nunca que parou de pé Também cheia, ela não viu Coitada, essa mulher Tá nervoso, vai pescar Fica frio, fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Trânsito leve, carro nem sai do lugar Tem um maluco, cozinando sem parar Do sol rachudo, carro quente pra chuchu Pobre, vivo e se ferrando Nasceu pra tomar no Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mete o dedo nesse pão, sou bonita Arrepia, meu filho Mete o dedo nesse pão, sou bonita Simão! Olha o Chico daê! Toda vez que o seu namorado sai Ela vai brincar com outro rapaz Na rua onde mora, todo mundo já comenta Essa galinha é uma pimenta E mesmo ficando com outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado, quando passa na rua Todo mundo gritou que ele no meio da rua Olha o Chico do Evo Olha o Chico do Evo! Ela sai com todo mundo Olha o Chico do Evo! Olha o Chico do Evo! Ela sai com todo mundo Se liga, meu irmão! Ela é o Chico do Evo! Esse homem é sério Só ele que não vê Acho que ele gosta dela Mesmo pra valer Ele vai num shopping Com ela passear Ele dá dinheiro Pra ela gastar E até na festa Quando ele está Ela olha pra outro E começa a piscar E a galera da festa Tá doidinha pra contar Então joga a mão pra cima E começa a gritar Olha o Chico do Evo! Olha o Chico do Evo! Ela sai com todo mundo Olha o Chico do Evo! Olha o Chico do Evo! Ela sai com todo mundo Se liga, meu irmão! Se liga, meu irmão! Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde mora Todo mundo já comenta Essa galinha é uma pimenta E mesmo ficando E mesmo ficando com outro rapaz Ela não se satisfaz Ela quer muito mais E o seu namorado Quando passa na rua Todo mundo grita o quê? No meio da rua Olha o Chico do Evo! Olha o Chico do Evo! Ela sai com todo mundo Olha o Chico do Evo! Olha o Chico do Evo! Ela sai com todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você Sinto muito difícil pra mim E aí E aí Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever carta Eu já escrevi Manda recado também já mandei Quero morrer se você estiver louco Menininha Meu amor Menininha Meu amor Solidão mãe acaba comigo Se quem eu amo Se quem eu amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Fica porque deixo tão sozinho Menininha Meu amor 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 Solidão mãe acaba comigo Se quem eu amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Música 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 Segura Segura vai ter Metsu dele no cipolho meu filho Música 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 Enfia o dedo e dá uma rodadinha Enfia o dedo e dá uma rodadinha Enfia o dedo e dá uma rodadinha Não é nada disso que você sabe ação Não é nada disso que você sabe ação É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando Música Alô galera Claudinei ao vivo Volume 3 Música Entra do ensai mole e pingando Entra do ensai mole e pingando Não é nada disso que você sabe ação Não é nada disso que você sabe ação É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Música Pagou demais Segura Música É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando Não é nada disso que você sabe ação Não é nada disso que você sabe ação É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Música Música Regaça o bicho e faça ele na boca Regaça o bicho e faça ele na boca Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do seu batom que eu estou falando É do seu batom que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando É do picolé que eu estou falando Braço no braço me mostra a corpança Começa a zoar e vai virando uma mudança Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do violão que eu estou falando É do violão que eu estou falando É do picolé que eu estou falando É do picolé que eu estou falando Segura galera Claudinei volume 3 pra vocês Ei meu paixão Vai Chama o HT Ombra que não anda, não engorda o sapo Tem perenaca solta, mudando pelo mato Caça mangonada, lixo sem virado Tem cobre envenenada e agora o que eu faço? Perenaca na vizinha já pulou no meu quintal Ela é boa Ela é boazinha Eu vou meter no pau Eu vou meter no pau, eu vou meter no pau, se eu for meter no pau Segura! Vamos balançar! Tô de olho aberto, não quero confusão, sou um bom vizinho, já tô com o pau na mão Se a cança vem gritar, me compra na vizinha, querendo pegar ela, por ela ser sozinha Perenéca na vizinha, já fugou no meu quintal, ela é meu vizinha Eu vou meter no pau, eu vou meter no pau, eu vou meter no pau, se eu for meter no pau Eu vou meter no pau, se eu for meter no pau, eu vou meter no pau Eu vou meter no pau, se eu for meter no pau, eu vou meter no pau Tomou o aproximado, preciso me casar Vamos trocar de casa, aqui não vou ficar A vizinha tá com medo, não quer dormir sozinha Tem cobra procurando, perereca na vizinha Perereca na vizinha já pulou no meu pital Ela é boazinha, não vou meter no pau Não vou meter no pau, não vou meter no pau Você for meter no pau Ah, se vou! Chama na cataca amanhã Cobra que não anda, não engorra o sapo Tem perereca solta, andando pelo mato E essa abandonada, lixo tem virado Tem cobra envenenada e agora Eu faço perereca na vizinha já pulou no meu pital Ela é boazinha, não vou meter no pau Eu vou meter no pau Eu vou meter no pau Segundo Chama em gostar, bandido Já chamei Já chamei Pode ser chamamu Atei Aprei chamamu Aprei chamamu Aprei chamamu Aprei chamamu No limite o sexo Chama pra bater Chama, minha vida Chama a gozar Chama a gozar Chama a gozar My love to you Chama a gozar Chama a gozar Chama a gozar Chama a gozar My love to you O galo canta e o macacá subiam Sigo Desse jeito eu não aguento, meu filho Chama a gozar Já chamei Posso ser chamamu Aprei chamamu Aprei chamamu Aprei chamamu Aprei chamamu Aprei chamamu No limite o sexo Chama pra bater Chama a gozar Chama a gozar Chama a gozar I love to you Chama a gozar 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 I love to you O galo canta e o mandinha subia Chama a gozar 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 Se inscreva no canal Segura a leiteira Vem, nega, velha Vem, nega, velha Vem, nega, velha, me bate que me apaixona Vem, nega, velha, me bate que me apaixona Vem, nega, velha, escuta o cubo mais Vem, nega, velha, me bate que me apaixona Vem, nega, velha, me bate que me apaixona Vem, nega, velha, escuta o cubo mais Vem, nega, velha, me bate que me apaixona Chama na catraca, mãe Não deixe não, vou me acabar Mas a cachaça eu não deixo te tomar Não deixe não, vou me acabar Mas a cachaça eu não deixo te tomar Não deixe não, vou me acabar Mas a cachaça eu não deixo te tomar Não deixe não, vou me acabar Mas a cachaça não deixa fumar Eu quero esse porro apenhar no fogo Eu quero botar fogo no forró Eu quero esse porro apenhar no fogo Eu quero botar fogo no forró Esse menino mete dedo nesse fole Esse porro tá mole, eu quero embolação Da nossa porró tem que ter parado a dor Ter um jogo de cintura, tendo muita ameaça Eu quero esse porro apenhar no fogo Eu quero botar fogo no forró Eu quero esse porro apenhar no fogo Eu quero botar fogo no forró Esse porro vai ver minha força Pode ver pra vocês, volume 3 Eita, paixão Andou dizendo que nossa caipira Que nossa casa é feita de tapoca Que nossa onda é nossa catira Que nossa cara de milho de pipoca Nossa senhora é de terça traína Minha vixinha, choro no navarro Não não cansa de mentira Não tem vergonha na cara Minha vixinha, choro no navarro Não não cansa de mentira Não tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Melhor que putada Se farinha fosse americana Melhor que putada Com o que te de bacana Era farinhada Andou dizendo que nós é mutira Que nossa onda é nossa cavalo Que nossa calça é magada corruira E nossa moda é briga de galho Nós gosta é de pesca traína Minha vixinha, choro no navarro Não não cansa de mentira Não tem vergonha na cara Minha vixinha, choro no navarro Não não cansa de mentira Não tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Mas tem que putada Com o que te de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mas tem que putada Com o que te de bacana Era farinhada Andou dizendo que nós é mutira Que nós tem que aprender inglês E não sei que nós é sucesso fora Deixa de gostar de modo E sabe português Nós somos caipira pobre Mas entra na chuva e numa olha Eu, ela, me, lula Se acha que é mais a joia Mas entra na chuva e numa olha Eu, ela, me, lula Se acha que é mais a joia Se farinha fosse americana Com o que te de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mas tem que putada Com o que te de bacana Era farinhada Segura aqui Segura aqui Segura aqui Sofim de cavalo Sofim de boi E se for me avisar E se for me avisar E se for no pé Só fico natural Se me abençoar Se me abençoar E voltar não quer Se ela não voltar Eu vou por aí Eu vou ter o bocote Na paixão Com um baile de peão No meio da mulher Só saio na madrugada E ela se me viu Ela quer que eu deixe de ser peão Vai Tem jeito não Tem jeito não O baile tá louçoso Do jeito que a gente quer Pra comportar o pé Pra dar palma da mão Pra não quebrar Com um baile de peão 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 Nessa solidão Meu carro importado Eu mudei quem deu Eu mudei o cachorro Nessa paixão Eu mudei o bocado Do que eu quiser Como que ela quer Eu deixo de ser peão Ela quer que eu deixe de ser peão Tem jeito não Tem jeito não Tem jeito não Ela quer que eu deixe de ser peão Tem jeito não Tem jeito não Segura! Opa! Nos vasos de uma morena Quase meu belo dia A inávida lembra do cenário De amor Uma pinhada cedo Vai na rua Sem cará Um chidinho amassado De baixo Tinha uma flor Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma reina Convidando a balançar Um cantinho na cama Uma de uma meia bolona Cheiro de amor De pouquinho pelo ar No mar e serão Com meus sapatos Pisando o sapato dela Acima na cadeira Aquela minha bela cena Ao lado do governo Uma voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Pelo a beira Da lua Uma montadrinha Pela, pela Praxinha da beira Vou ter grafão No cenário de amor Os braços de uma morena Quase no lugar do dia Ainda me lembro Do cenário De amor Uma pinhada cedo Na na rua Sem cará Um chidinho amassado De baixo Tinha uma flor Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma reira Tô me dando a balançar Do candeão Na comuna De uma meia bolona Cheiro de amor De pouquinho pelo ar Uma rei serão Com meus sapatos Pisando o sapato dela Acima na cadeira Aquela minha bela cena Ao lado do meu velho Uma voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Pelo a beira E a lua Uma madrinha Pela brancinha na beira Vou ter grafão Do cenário de amor Uma rei serão Numa rei serão Com meus sapatos Pisando o sapato dela Acima na cadeira Aquela minha Nela cena Ao lado do meu velho Uma voz de caçador E tentação Minha morena Me beijando Pelo a beira Tava uma madrinha Pela brancinha na beira Vou ter grafão No cenário de amor Pela brancinha na beira Onde já No cenário de amor Pela brancinha na beira Pela brancinha na beira Pela brancinha na beira Com meus sapatos Claudinei Alvim, o meu nome trecho pra você, segura meu pé Cuida com o selo, a mulher é mesmo assim, ela é bonita, é gostosa e é prendada O camarada me sente esmaridela, é um beijo só chegar de madrugada Falei com ela e contei com a ciência, quem sabe um dia eu mando uma nessa história E quando eu terminei de dar conselho, falei pra ela, deixa a culpa e vou-me embora O camarada jura que eu vou dançar, que me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo nessa marcha, vou de briga e nem com folha de antigo e ninguém Pra minha culpa, o camarada jura que eu vou dançar, que me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo nessa marcha, vou de briga e nem com folha de antigo e ninguém Pra minha culpa, é ruim, vai ter Segundo Eita, paixão Vamos lá, galera, tá bonitinho, mano É doçada, é doçada, é doçada, segura Cuida com o selo, ele é muito inimigo assim Ela é bonita e темa, sozinha e aprendada O camarada que se desmaria dela É um bebo que só chega de madrugada Falei com ela e contei com a ciência, quem sabe um dia eu mando um rumo nessa história E quando eu terminei de dar conselho, falei pra ela, deixa a culpa e vou-me embora O camarada jura que eu vou dançar E me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo, mas sou mágico onde briga E com folha de urtinho e ninguém Pra minha cuna, a barada jura que eu vou dançar E me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo, mas sou mágico onde briga E com folha de urtinho e ninguém Pra minha cuna Nemandinho Simão Segura, Nemandinho Uh, baixinho Vai Tanto mal tem me feito Que os meus sonhos ervou Tanto mal tem me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito Tanto tem me enganado E agora volto chorando Me implorando perdão Já não me importa, sente desconsolo Que chora, que chora Essa malvada Que sufra, que sufra Essa malvada Que chora, que chora Essa malvada E vai cantando Que me derruba Que chora, que chora Essa malvada Que sufra, que sufra Essa malvada Que chora, que chora Essa malvada E vai cantando Que me derruba Tanto mal tem que ver Que as bênçãos levou Tanto mal tem que ver Meu coração se quebrou Tanto mal tem que ver Tanto tem me enganado E agora volto chorando Me implorando perdão Já não me importa, sento desconsol Que chora, que chora, essa malvada Que sufra, que sufra essa malvada Que chora, que chora, essa malvada Que palha da luz que me calçou Que chora, que chora, essa malvada Que sufra, que sufra essa malvada Que chora, que chora, essa malvada Que palha da luz que me calçou Chora, Beto, vai! Tanto malvada Tanto malvada Tanto malvada Tanto malvada Tanto malvada Tanto malvada Assim vai dar Assim vai dar É Claudineu É Claudineu que vai fazer você dançar Tanto malvada 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 Te chora, Beto Tanto malvada Tanto malvada Tanto malvada Tanto malvada Claudinei ao vivo, volume 3 pra vocês Sei que eu estar o Tonho, sei que eu estar o Tonho, o Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Tonho querido Sei que eu estar o Tonho, sei que eu estar o Tonho, o Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Tonho querido Eu não quero polícia pelo meio, que o som é perigoso E se matar o doi, e se matar o doi, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o som é perigoso E se matar o doi, e se matar o doi, não vou comer gostoso Libera o doi que eu te dou testo Libera o doi que eu te dou testo Libera o Toi que eu te dou 10 Seguestado o Toi, seguestado o Toi, o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toi querido Seguestado o Toi, seguestado o Toi, o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toi querido Eu não quero polícia pelo meio, que o som é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o som é perigoso E se matar o Andim, e se matar o Andim, não vou comer gostoso Libera o Toi que eu te dou 10 Simão! Simão! Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia que o bom a começar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, meu bem, arriba saia E tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou E tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou E ela então disse Não me deixe mais Olhe para o lado E lá vem meu pai Eu fiquei nervoso Bem atrapalhado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado E tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou E ela então disse Não me deixe mais Olhe para o lado E lá vem meu pai Eu fiquei nervoso Bem atrapalhado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado O velho já tinha chegado Eu vou dançar com essa menina Eu já falei Nossa Maria de Avelina Eu vou dançar com essa menina É Nossa Maria de Avelina Eu vou dançar com essa menina Arriba saiabanse Arriba saia que o sudo né Arriba saia que o fô-morgon vai começar Mete o dedo assim, olha o seu poder Chamba na cantada Mete o dedo assim Seu delegado, seu juiz, seu promotor Pra liberar o tom e a moçada liberou Para o momento já chega de conclusão Eu quero resolver a parada do pilão Seu delegado, seu juiz, seu promotor Pra liberar o tom e a moçada liberou Para o momento já chega de conclusão Eu quero resolver a parada do pilão Prenderam o tom do pilão Bateram o tom do pilão Pegaram o tom do pilão Ainda por cima, ainda passaram a mão Prenderam o tom do pilão Bateram o tom do pilão Prenderam o tom do pilão Ainda por cima, ainda passaram a mão Ei, solta o pilão Ei, solta o pilão Pilão é gente boa e não gostar de conclusão Ei, solta o pilão Pilão é gente boa e não gostar de conclusão Oi! Seu delegado, seu juiz, seu promotor Pra liberar o tom e a moçada liberou Para o momento já chega de conclusão Eu quero resolver a parada do pilão Seu delegado, seu juiz, seu promotor Pra liberar o tom e a moçada liberou Para o momento já chega de conclusão Eu quero resolver a parada do pilão Prenderam o tom do pilão Bateram o tom do pilão Pegaram o tom do pilão Ainda por cima, ainda passaram a mão Prenderam o tom do pilão Bateram o tom do pilão Pegaram o tom do pilão Ainda por cima, ainda passaram a mão Ei, solta o pilão Solta o pilão A gente boa e não gostar de confusão Solta o pilão A gente boa e não gostar de confusão Solta o pilão A gente boa e não gostar de confusão Tá bom demais! Prenderam o tom do pilão Bateram o tom do pilão Pegaram o tom do pilão Ainda por cima, ainda passaram a mão Prenderam o tom do pilão Bateram o tom do pilão Bateram o tom do pilão Ainda por cima, ainda passaram a mão Solta o pilão A gente boa e não gostar de confusão Solta o pilão A gente boa e não gostar de confusão Solta o pilão A gente boa e não gostar de confusão Solta o pilão A gente boa e não gostar de confusão Solta o pilão, vai Segura a gaita Dia lindo de sol, estrela brilhando o céu As abelhas beijando, o galo faz o velho Estou apaixonado Aqui perto, bem longe, vejo o tempo parar Subindo, pede a paz, pra melhor que o senhor Estou apaixonado Ela me deixou, pegou o filho Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Dia lindo de sol, estrela brilhando o céu As abelhas beijando, o galo faz o velho Estou apaixonado Aqui perto, bem longe, vejo o tempo parar Subindo, pede a paz, pra melhor chegar Estou apaixonado Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje 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 Eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje É amanhã vou lá hoje, é amanhã vou lá hoje, é amanhã vou lá hoje e preciso te ver. É amanhã vou lá hoje, é amanhã vou lá hoje, é amanhã vou lá hoje e preciso te ver. O importante é que agora está tudo liberado, beijo na boca, é liberado, fica sem roupa, é liberado, amor gostoso, que legal, tá no jeito que eu gosto, ela liberou geral. Beijo na boca, é liberado, fica sem roupa, é liberado, amor gostoso, que legal, tá no jeito que eu gosto, ela liberou geral. Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo, não tem mais nem nem amor Eu já estava morrendo de paixão E eu pedi na regra e ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar Que isso é coisa do passado O importante que agora está tudo liberado Beijo na boca, não é liberado Fica sem roupa, não é liberado Amor gostoso, que legal Tá no jeito que eu faço, ela liberou geral Beijo na boca, não é liberado Fica sem roupa, não é liberado Amor gostoso, que legal Tá no jeito que eu faço, ela liberou geral Beijo na boca, não é liberado Fica sem roupa, não é liberado Amor gostoso, que legal, tanto cheiro que eu passo nela, libero geral Beijo na boca, é liberar, viga sem roupa, é liberar Amor gostoso, que legal, tanto cheiro que eu passo nela, libero geral Meu amigo, essa mulher não é uma santa, que você anda descendo por aí Se você pensa que ela não é pronta, fica esperto que você vai descobrir Sou aquele tipo de chiqueiro, simplesmente estou querendo te alegar Não adianta tampar só com a peneira, porque a planta trepadeira nunca para de trepar É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou Meu amigo, quando você sai de casa, ela fica de botuca na janela Não demora se uma casa fica cheia, jovem de homem querendo falar com ela Quando vai chegando o fim do expediente, ela manda a turma toda circular Se alguma fica toda bonitinha, parecendo uma gatinha no portão a te esperar É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou É chapéu de touro, ela te botou, não adianta choro, você já lançou Sim Aí se ficou Aí se ficou